Música É a continuação do 25º almoço das executivas Exernagem no Stream Palace Hotel servido pelo buffet Black Tie Os patrocinadores deste ano são Ribeirão Shopping, Rodilho e Joalheiros, Faesp, Companhia de Bebidas Ipiranga Banco do Brasil, Bradesco, Ouro Fino, Ayrton Fotos, Ed Mendes Ceremonial e Maria Cabeleireiros O Salão Heraclion está decorado pela Galeria das Flores Eu fui maquiada por pi e penteada por sida do Maria Cabeleireiros Estou vestindo fetiche modas Animação, lija, som por todo canto A madrinha do evento pelo 5º ano consecutivo é Mara Pereira Alvim Como é de costume, 30 executivas são homenageadas com o troféu O Voo Criado e executado pela escultora Mirlene Freire O qual é entregue com certificado de obra de arte As homenageadas deste ano são Doutora Lucilene Aparecida Canelo de Melo Juíza de Direito Você fez faculdade onde? Aqui em Ribeirão, na UNAERP Depois prestou concurso, como é que é? É juíza de direito onde? Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, o convite Isso é um grande prestígio, uma grande honra para mim, para minha família E para todas as mulheres da minha família E até para as minhas gerações Então, parabenizar ainda mais nesse 25º aniversário Você firme aí, todas nós, todas as mulheres Avante E é um grande símbolo e significado para a nossa cidade Passou a ser uma referência Por isso, quando eu fui convidada, eu fiquei muito feliz, muito emocionada E hoje, eu até encerrei todas as minhas atividades para estar aqui Eu quero aproveitar todos os momentos É, cês demais, né? Essa confraternização É, porque a mulher perdeu um pouco Algumas mulheres com o dia a dia Os compromissos profissionais Acaba se desviando, se desvinculando Da referência da própria feminilidade O contato com as outras, né? E esse evento é uma oportunidade para a gente refletir E viver esse contato, né? Então, é muito importante E você é juíza de direito aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão Quanto tempo? Em Ribeirão, estou faz quatro anos Mas como juíza de direito, sou faz 14 anos Aqui em que vara? Eu auxilio as duas varas da Fazenda Pública E antes de ser magistrada Também, na área do direito, já estou mais tempo Fui advogada, procuradora do Estado Delegada de Polícia E agora acabei ficando como juíza E receber esse troféu, cês já falou Que é uma honra? Significa muito, né? Pra gente que é mulher Pra todas nós E eu só tenho a agradecer E muito carinho E eu tenho muito carinho por vocês Eu sei que o conflato de não ter você Sou mulher E esse medo terrível Eu vou ao seu bem É meu José Anizaki Presidente da Associação da Mulher da Unimed De Ribeirão Preto Jô, você é presidente há quanto tempo? Doze anos E como é que é o trabalho lá? Então, há doze anos nós fundamos Há onze anos nós estamos junto com a Devirp No programa Vida Iluminada Uma parceria E que nos dá muito prazer Porque é uma entidade muito séria Nós ajudamos a Devirp a crescer Hoje ela é o que é Graças ao trabalho da Marlene E todos os professores que estão lá E nós estamos sempre juntos Parceiras no esporte Sempre numa ajuda que ela precisa Ela é só no trabalho da Associação da Mulher da Unimed Fazendo o braço social Da Unimed de Ribeirão Preto E você é feliz com o que você faz? Está realizada? Muito, muito feliz Nós vimos ao longo desses dois anos A transformação de vidas O resgate da dignidade do deficiente visual Da sua autoestima Colocamos no mercado de trabalho Inserimos Acompanhamos esses deficientes Então isso nos dá muito prazer Muito gratificante Quero agradecer Aproveitar essa oportunidade E agradecer pela parceria Desses 12 anos Sua Sempre incentivando Sempre com a gente Agradecer todo o seu público Que sempre esteve nos nossos eventos Acreditando no nosso trabalho Agradecer todos os médicos Que foram voluntários Ao longo desses 12 anos Então nós temos uma história Muito bonita para contar E muito resultado Visivelmente Que nos faz feliz E receber esse troféu No 25º ano do almoço Nossa, é uma honra Você insistiu ainda Para que eu viesse Fiquei muito honrada Com o seu convite Muito obrigada E conte sempre comigo Quando você precisar Gisela Pajola Dermaticista Gisela, o que é Dermaticista? Bom, Dermaticista É uma pessoa Que trabalha na área de saúde No meu caso Eu sou farmacêutica bioquímica E que tem uma especialidade Na área de estética Então ela recebe esse título Nós fazemos um curso De especialização Na área de estética E nós recebemos esse título Então de Dermaticista Que ela é especialista Em cuidados com a pele Com o corpo Todos os tratamentos estéticos Mas é uma pessoa Que está ligada A área de saúde E você tem O seu local onde? O local da minha clínica É no Ribeirão Office Tower Que é localizado No complexo do Ribeirão Shopping Ao lado do Hotel Ibis E você há quanto tempo Que é Dermaticista? Nós estamos nessa área Há aproximadamente dois anos Antes de me tornar Dermaticista Eu fazia pesquisa Na área de fisiologia Na USP Fiquei dez anos na USP E depois então Nós resolvemos Eu resolvi Me especializar Nessa área de estética Bom, e eu estou queimando Umas veinhas aqui com ela Uma beleza É, a tua pele está muito bonita Está ficando muito bonita Nós temos tratamentos especializados De pele Nós trabalhamos com uma estética premium Realmente E temos diversos equipamentos Agora inclusive Nós estamos com o lançamento Da clínica para o verão Que é o Vela Shape Um equipamento maravilhoso Para celulite Gordura localizada Inclusive muito utilizado Pelas globais Por modelos Maniquins Que tem um resultado fantástico E receber esse troféu No 25º almoço Das executivas? Ah, para mim é uma honra Eu fico muito feliz Afinal de contas Eu estou na área Não há muito tempo E já estou sendo reconhecida Pelo meu trabalho Que realmente é muito sério Então eu fico muito feliz De estar participando Do almoço E estar recebendo esse prêmio Vera Naves Diretora financeira Da Rodonaves Vera Você é diretora há quanto tempo? Você trabalha na Rodonaves Há quanto tempo? Porque é do seu marido E sua, né? É, isso aí Eu sou diretora financeira Já há 26 anos Na Rodonaves Como é que é o seu trabalho? Você gosta? É o dia inteiro, né? Você não pode atender Nem celular, né? Eu tentei falar com você Não consegui Ah, é bem É uma empresa grande Com mais de 3 mil colaboradores E isso toma um grande tempo Até porque Além da parte financeira Eu também sou responsável Pela parte social da empresa Então, onde acaba tomando Um grande tempo E é isso que você queria na vida? Está satisfeita com o que faz? Feliz? Olha, Neusa Eu sou realizada, sim Sou uma mulher hoje Com um filho Casada Uma empresa de sucesso Sou muito feliz e realizada Naquilo que eu faço, sim E receber esse troféu No 25º ano do almoço? Olha, é muito gratificante Ser reconhecida, né? Quem não gosta de ser reconhecida? E principalmente pelo sucesso Pelo trabalho Música 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 Música